Bora, Big Smoke! É proposital, só pode ser, né cara? Pra ele ser tão ruim de tiro assim. Ah, fugiu. A culpa é minha ainda, o cara é ruim de tiro e a culpa é minha. Valeu, Big Smoke. Ainda crashou o jogo, que beleza. Que merda, hein? Fala, pessoal! Beleza? Minsky aqui com vocês. Vamos continuar a série de GTA Sandras. Do lado errado dos trilhos. Ei, Carl! Estou ficando ocupado, eu espero. Você conhece eu? Oficio Tenpenny. Sim, eu conheço você, Carl. Eu sei tudo sobre você. Não me toque, seu cabelo. É certo, Carl. Eu tenho meu olho em você. E, tipo, eu dou uma foda. Estamos assistindo você, Carl. Motherfucker! O que é isso tudo sobre, baby? Você me diz. Você me diz. Oh, diabos, cara. Eles têm o seu nariz e tudo. Eu não posso cair sem os 10 pinhos. A verdade é que essa altura do campeonato, Big Smoke já está mais envolvido do que... O que é realmente? Ei, pensando em tomar um pequeno rio. 3D mencionou um pouco de algo que pode nos colocar mais profundo no jogo. Tudo bem. Eu estou morto. Onde está, Smo? Envolvido na tremóia. E... Começou o rolê. Bora lá. Eita! Segura! Vamos andar de DT. Vamos andar de DT. Caramba! Você me pegou? Isso parece como eles. Caramba! Caramba! Nós temos que pegar esses fãs! Vamos lá! Seguem aquele trem! Vamos lá! Vamos lá, Big Smoke. Me ajuda, cara. O DJ pensou que eu puder pegar uma espécieira? Vamos lá! Bora, bora, bora! Olha! Olha o trem! Vai, Big Smoke! Tá pesado, DT. A bichinha quase não aguenta subir, velho. Bora, Big Smoke! Tá acabando os... Tá acabando já, velho. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foi sempre assim? Foi o que sempre assim? Sempre se f*** por aqui ou é por causa da droga? O que você acha, cara? Eu não sei. É por isso que eu estou perguntando pra você. Yo! Ei, ei! Não se perguntar pra um homem tido, cara! Isso é bom! Isso é bom! Tá entregue, Big Smoke! Ei, eu quero aqueles fãs que estão tentando pegar você dentro de alguma coisa! Tudo bem, homem. Cuidado com esses cachos. Eu vou te ver depois. Beleza. Então, concluída. Se gostou do vídeo, deixa o like para valorizar o trabalho que é feito para vídeos de GTA Sandrias e muitos outros games. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos, fiquem bem, tudo de melhor sempre e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!